O sonho tem quase 50 anos. A 27 de outubro de 1966, vem para a Lousã liderar a secção da Escola Industrial e Comercial Avelar Brutero, de Coimbra, com o ciclo preparatório do ensino técnico e, mais tarde, o curso geral do comércio e da indústria. Três anos depois, vieram os cursos industriais, de formação feminina e os cursos noturnos do comércio e da indústria. Tem um trabalho incansável na democratização do ensino. Com a colaboração de outros professores e funcionários, abriu novos horizontes na formação dos jovens lousanenses e de concelhos vizinhos. O polo da Lousã, da Escola Avelar Brutero, conheceu um forte desenvolvimento, comprovado pelo rápido aumento do número de alunos. Em setembro de 1971, cinco anos depois da sua chegada, a escola autonomiza-se. Surge a Escola Técnica da Lousã e, com ela, também a secção preparatória ao Instituto Comercial. Mais tarde, foi criada a secção licial e, finalmente, a escola secundária, com cerca de 10 cursos.